A música Boris, do Sex Pistols, é uma das faixas mais controversas e polêmicas da história do punk rock. Lançada em 1977, ela aborda temas como o aborto e a violência em uma letra crua e explícita. A performance da banda é intensa e reflete a raiva e a frustração da geração punk contra a sociedade conservadora da época. A música foi muito bem recebida pela cena punk, mas causou controvérsia entre a mídia e os conservadores que a acusaram de ser violenta e ofensiva. Apesar disso, Boris se tornou um hino para a cultura punk e uma das músicas mais emblemáticas da carreira dos ingleses. A letra da música é uma crítica à hipocrisia da sociedade em relação ao aborto e ao controle da mulher sobre seu próprio corpo. Os valores moralistas da época diziam que a mulher era propriedade da sociedade, em vez de ser vista como um ser humano com direitos. A letra da música é uma crítica à hipocrisia, em vez de ser uma letra, 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 em vez de ser uma letra. A letra da música é uma letra, em vez de ser uma letra. Obrigado.